Música Cabelo louro, vai lá em casa passear Vai, vai, cabelo louro, vai acabar de me matar Cabelo louro, vai lá em casa passear Vai, vai, cabelo louro, vai acabar de me matar O meu nome é Ricardo, que eu não tenho muito juízo E eu aprendo a cantar, só canto no improviso Cabelo louro, vai lá em casa passear Vai, vai, cabelo louro, vai acabar de me matar Cabelo louro, vai lá em casa passear Vai, vai, cabelo louro, vai acabar de me matar Não sei como no oratório, só pra ver santo pular Santo Antônio mais ligeiro, saiu de sarto mortal Só canto ficou com medo, comeu a peito artar Cabelo louro, vai lá em casa passear Vai, vai, cabelo louro, vai lá em casa passear Cabelo louro, vai lá em casa passear Vai, vai, cabelo louro, vai lá em casa passear O meu pai chama João, minha mãe era Maria Se não fosse o meu pai, a minha mãe não paria Cabelo louro, vai lá em casa passear Vai, vai, cabelo louro, vai acabar de me matar Cabelo louro, vai lá em casa passear Vai, cabelo louro, vai lá em casa passear Cabelo louro, vai lá em casa passear Vai, vai, cabelo louro, vai lá em casa passear Cabelo louro, vai lá em casa passear Vai, cabelo louro, vai lá em casa passear Cabelo louro, vai lá em casa passear Vai, vai, cabelo louro, vai lá em casa passear Cabelo louro, vai lá em casa passear Vai, cabelo louro, vai lá em casa passear Cabelo louro, vai lá em casa passear Vai, cabelo louro, vai lá em casa passear Cabelo louro, vai lá em casa passear Vai, cabelo louro, vai lá em casa passear Cabelo louro, vai lá em casa passear Vai, cabelo louro, vai lá em casa passear Cabelo louro, vai lá em casa passear Vai, cabelo louro, vai lá em casa passear Cabelo louro, vai lá em casa passear Vai, cabelo louro, vai lá em casa passear Cabelo louro, vai lá em casa passear Vai, cabelo louro, vai lá em casa passear Cabelo louro, vai lá em casa passear Vai, cabelo louro, vai lá em casa passear Cabelo louro, vai lá em casa passear Vai, cabelo louro, vai lá em casa passear Vai caber no muro, vai lá em casa, passear Vai caber no muro, vai cavar de me matar Vou ajudar aquele morro, tem uma venha pra morrer Urubu já tão dizendo, nós tem carne pra comer Caber no muro, vai lá em casa, passear Vai caber no muro, vai cavar de me matar Vou ajudar aquele morro, tem um velho caioleiro Quando tiver lá de porra, vai relógio sem poder Caber no muro, vai lá em casa, passear Vai caber no muro, vai cavar de me matar Vou ajudar aquele morro, tem uma venha pra morrer Tem moleque, não é bonita, é pra mim, não é bonita Caber no muro, vai lá em casa, passear Vai caber no muro, vai cavar de me matar Passa o sol, passa a lua, passa o céu Um beijo da minha amada, é gostoso feito mel Caber no muro, vai lá em casa, passear Vai caber no muro, vai cavar de me matar Alô, meu amigo, tô chegando de me matar Tô chegando com licença, com licença, quero chegar Caber no muro, vai lá em casa, passear Vai caber no muro, vai cavar de me matar A mulher de hoje em dia, já não dá mais pra entender Corta o cabelo de cima e deixa o de baixo Caber no muro, vai cavar de me matar Vai caber no muro, vai cavar de me matar Eu acho daquele morro, tem uma moita escondida É pra eu namorar, meu bem, não está gente enxerida Caber no muro, vai lá em casa, passear Vai caber no muro, vai lá em casa, passear A mulher de hoje em dia, já não sabe o que é bom Quando não arruma o muro, ela vira sapatão Caber no muro, vai lá em casa, passear Vai caber no muro, vai cavar de me matar Caber no muro, vai cavar de me matar Quem acha daquele morro, tem uma moita escondida Caber no muro, vai lá em casa, passear Vai caber no muro, vai cavar de me matar Caber no muro, vai lá em casa, passear Vai caber no muro, vai cavar de me matar Caber no muro, vai lá em casa, passear Vai caber no muro, vai cavar de me matar Eu perdi o meu anel, quando eu fui na casa dela Quem acha daquele morro, vai lá em casa, passear Vai caber no muro, vai lá em casa, passear Vai caber no muro, vai cavar de me matar 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 O cabelo não gostou, nem casa se cria E gritou Nossa Senhora, saiu do cordo mais lindo Tá bagunçado, tem que ser de roda Tá bagunçado ou não? Tem que ser de roda, tem que ser de roda Vamos fazer a roda sério